Maravilhoso, ó Jesus amado, és o meu rei, Deus salvador, a tua glória, tua glória, os céus de a terra, se lembram sem exceção, ó Senhor. Maravilhoso, ó Jesus amado, és o meu rei, Deus salvador, a tua glória, tua glória, os céus de a terra, se lembram sem exceção, ó Senhor. Amém, 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 amém. Amém.